Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nóis. Valeu! Oh! Fala comigo. Niga, vou contar até três, tá? Pra você guardar esse carro roubado aí. É isso, meu filho. Eu tô ligado, tá com denúncia de roubo isso aí, tá? O rastreador tá apitando aqui. Guarda o carro tranquilo pra não ter problema, fechou? Eu tô, acho que o senhor tá meio equivocado aí. Pelo vermelho. Como é, amigo? Eu acho que o senhor tá meio equivocado aí, doutor. Então, pera aí, então. Você tá pedindo, né? Pera aí. Pera aí. Tá. Qual que é a placa do carro? Calma aí, que eu já vejo pra você, doutor. Ué, você não sabe a placa do seu carro? Mas você não lê? Você vê? Acho que é na Monejo Investo Central. Você não lê o CPF? Você vê? Calma aí. Você vê a facção criminosa, doutor. Você tá fazendo apologia ao crime? Eu? Eu apologio o crime, sim. Só tem que servir pra TG, meu relíquio. É? Tô sentindo um cheiro de fritura. Tá sentindo, doutor? Não. Tá tendo mal dia hoje, doutor? Eu tô. O que que aconteceu? Quer desabafar? Ah, cara. Eu não aguento mais, cara. Sério mesmo. Por quê, mano? Ah, mano. Tá tudo uma bosta, cara. Mas você fala o quê? De serviço ou de modo geral mesmo? De tudo mesmo, cara. Tudo uma bosta, cara. Eu não aguento mais, cara. Aquela viatura, ele é ruim demais, cara. Doutor, você tá precisando, né? Dá uma gofada. Lá não tem que ir lá lá. Uma boa mulher pra você relaxar, entendeu? Tu acha? Ó. Ah, vou lá, então. Dá 20 minutinhos lá, o senhor já vai sair outro homem, doutor. 20 minutos lá. Se o senhor tiver com pressa, né? Entendi. Passou no HP ou até o público? No final da corrida. Tu faz isso? Ah, doutor. De vez em quando eu fico meio carente, vai calçar a morena lá, entendeu? Ah, entendi. Ammonation do Invader. Passou até o público. Boa ideia, cara. Mas tu acha que... Tu acha que melhora, então? Ah, com certeza, doutor. Só precisa virar os olhos. É corrida, né? Vamos subir na acessão. Virar os olhos? Positivo. Sobe daqui, cara. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Não tô entendendo, cara. Botar a famosa mamadeira de carne pra trabalhar, entendeu? Botar a mamadeira de carne pra trabalhar. O que que é isso? Aí, doutor. Isso me complica, pô. Mais explícito do que isso. É que eu não tô conseguindo entender o que você tá querendo dizer. Eu não sei nem o que que tem que ir lá. Ah, doutor. Vai lá, doutor. Só que pegar uma mulherzinha lá, entendeu? Uma dançarina exótica. Vai fazer uma dança pro senhor. Ah, vai fazer uma dança... Ah, uma dançarina exótica. Vai botar o senhor no paraíso, doutor. Uma dançarina exótica. Entendi. Eu só preciso dar uma gofada, doutor. Eu preciso vomitar? Caralho, doutor. Porra. É, o Igor faz vomitar, não é não? Eu preciso dar uma gozada, doutor. A verdade é essa. O quê? É, ué. O que que é isso? Aí é difícil de explicar, doutor. Por conta pra... Masca... Peraí. Ah, não. Tá mascarado, não. E como é que faz isso? Doutor, tu vai chegar lá no Tequila Lá. Hum. Vai escolher a menina mais formosa que agrada o seu paladar, entendeu? Vai botar o malote nos peitos dela e vai falar pra ela assim, dance for me now. Dance for me now. A dança vai rolar, é um clima, uma envolvência, entendeu? Boa, Vinícius. Quando eu te vejo ali na hora, eu pulo do gato. Dance for me now. Isso aí. E o que que isso quer dizer? Isso aí. Dança pra mim agora, bebê. Ah, dança pra mim, bebê. Entendi. Entendeu? Tô ligado. Aí depois você vai falar pra ela dar aquela famosa sentada marota. E é isso. Sentada marota? Mas lá tem cadeira pra todo mundo? Ah, com certeza, doutor. Toda vez que eu fui lá, eu fiquei de boa. Sentei tranquilo. Ah, não. Então se você sentou tranquilo? Se você sentou tranquilo lá, então ela é boa. Se eu que sou um cara sossegado, sentei tranquilo, o senhor que é mais rústico aí, ó. Vai sentar. É. Pois é. Mas... Você senta fofo? Depende, né, doutor? Depende da costura ali, né? Da almofada, entendeu? Entendi, entendi. Mas você acha que a dançarina exótica vai fazer meus problemas sumir? Doutor, depende. Se teus problemas tá em nome? Se os problemas tem nome? Problemas tem nome? É. Não, hein. Depende. É que é relativo, né? O uso, Luiz. Então se é relativo. Oi? É que o problema é relativo, né, cara? Ah, entendi. Se eu falando que você era relativo, entendeu? Não, não. Pô, cara. Pega, doutor. O que que tá pagando? Com todo respeito, doutor. Tem alguma coisa que paga tão bem quanto táxi nessa cidade aqui? Trabalhando de forma honesta? Pô, acho que dá uma sentada exótica, né? Que nem se falou, né? Ah, mas aí, pô... Paga muito. Não pô, paga bem, mas, né, doutor. Tem que dar um descanso pra finalizar o serviço. Eu jogo 10 mil nos teus peitos pra você dar uma sentada exótica num mano, hein. Que isso, doutor. O que? Não é teu serviço? Nada. 10 milzinho nos teus peitos aqui agora. Sente... Sente o malote. Se você quiser fazer a caridade aí, eu não vou achar ruim, não, entendeu? Eu só não vou conseguir fazer o serviço pra você aí. Porque de dinheiro nós sempre precisamos, né, doutor. Dinheiro não quer demais, né? Aí eu comprei um terreninho ali pra cima, ali chegando perto do cassino. Entendeu? Montar um galinheiro ali e comprar uns porquinhas, mas não tá dando um retorno. Mas galinheiro é pra galinha, né? Pra porco é chiqueiro. Não, mas eu tô expandindo aos poucos, né, doutor. Entendi, empreendedor. Eu tô incentivando uma boa convivência ali, uma convivência harmoniosa entre os animais. Top! Assim como o Noé fez na arca, eu tô fazendo ali atrás, entendeu? É. Você já tem uma mula, então, né? Ah, é. Galinha e porco. Já era, sucesso. Top! Então tu acha que vai ter um dilúvio aí? Pode ser que tenha, doutor. Então tu vai ter nosso Noé dessa vez. Vou até liberar o carro roubado aí, que eu tô humilde. Deixa, deixa. Vou lá dar uma sentada exótica. Valeu! Nem parece que ele fumou antes de jogar, ué. Tá tão tranquilo que eu quase dormi falando com ele. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti